Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muito obrigado por poder entrar em sua casa e espero também em seu coração Obrigado porque nós procuramos viver juntos Você junto comigo, junto com toda a nossa igreja na Arquidiocese de Belém Essa busca contínua da verdade Na semana passada o Papa Francisco fez um comentário magnífico Quando falava da verdade, ele disse que as pessoas hoje Têm dificuldade para entender o que é a verdade Referia-se ele também àquele diálogo, não sei se é diálogo, mas um momento doloroso De Jesus que estava diante de Pilatos Pilatos lhe pergunta o que é a verdade Quando o Senhor afirma ter vindo para dar testemunho da verdade Pilatos não percebia que a verdade estava ali, estava ali diante dele Verdade não é você estar diante de uma série de conceitos, de ideias Mas é você se encontrar com alguém O meu desejo é que todos nós nos encontremos com aquele que é caminho, verdade e vida Quando nos debruçamos para conhecer e valorizar a Sagrada Escritura Quando queremos entendê-la, quando procuramos discernir os valores que vamos escolher na vida Certamente nós vamos entender que é preciso olhar para Jesus Beber na fonte dos seus ensinamentos, das suas atitudes de vida Para então nós tomarmos as nossas decisões Cada perspectiva religiosa trará consigo normas éticas, normas morais Parâmetros para você tomar decisões Hoje se afirma que nós vivemos num mundo que é pluralista E até algumas expressões que dizem assim Cada um pode fazer aquilo que quiser Aquilo que acha certo ou que acha errado Essa pessoa que vai discernir Muito bem Isso aqui a gente chama de livre-arbítrio Mas nós temos o dever De formar a consciência das pessoas Ajudando-as a fazer as suas escolhas Um pai e uma mãe que dizem assim Eu vou deixar o meu filho escolher aquilo que ele quiser Então, será que o seu filho pode tomar todos os alimentos na hora que quiser Segundo a cabeça lhe pede ou a sua natureza pede Vamos usar uma expressão talvez pesada, exigente Mas ela é oportuna A gente vai criar verdadeiros monstros na nossa casa Um tempo como sacerdote eu trabalhava com meninos de rua E um psicólogo que ajudava na paróquia em que eu me encontrava Dizia assim Padre, é uma grande dificuldade para essas pessoas Porque elas não aprenderam a ter limites Até onde vai a minha liberdade Até onde vai aquilo que eu posso fazer ou não E esse verdadeiro descontrole Uma avalanche De que as pessoas podem fazer o que quiserem Podem se expor Podem manifestar tudo aquilo que está na sua cabeça É claro Traz também as suas consequências Então nós verificamos Como a família vai se tornando fragilizada e esfacelada Quando alguém me diz A pessoa pode fazer aquilo que quiser Conversando com uma jovem Há poucos dias Eu disse, olha Você tem os seus conceitos Que eu respeito Mas eu posso dizer Que no correr Destes quase 40 anos de sacerdote E 22 de bispo As pessoas que fizeram determinadas opções As quais ela se referia Depois se tornam um posto de angústia Ainda bem que as pessoas têm O recurso da direção espiritual Da confissão Da possibilidade de escancarar a própria alma Falar de si mesmos E os sacerdotes e nós bispos Sabemos o quanto é importante Que nós ofereçamos esta oportunidade Estas ocasiões de abertura de alma para as pessoas Posso dizer-lhes Que em nosso ambiente São muitas as pessoas que procuram Esse discernimento Essas orientações Como vai surgir Uma prática De vida Adequada Esta prática de vida Tem que surgir Segundo a nossa compreensão Do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo Quando alguém se encontra com Cristo E o descobre como Senhor de sua vida Vai fazer aquela pergunta Que nessa semana eu me referia Numa conversa com os padres Vai fazer aquela pergunta Um grande homem Beato Charles de Foucault Tinha quase como um refrão Na sua vida Essa pergunta O que Jesus faria Se ele estivesse no meu lugar O respeito de Jesus pelas pessoas A opção pelos valores claros Do reino de Deus Da verdade Da justiça Da caridade Da dignidade Da paz A opção por estes valores A opção pela pureza Pela castidade Pela fidelidade O contato com Jesus Cristo Quando ele é sincero Quando ele é sincero Verdadeiro Quatro verbos que costumam repetir Na orientação das pessoas Todo ato humano Ele tem quatro etapas O sentir O pensar Querer Agir Sentir Eu sinto fome Sinto sede Est нравится Calido Calor 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 Frio Antipatia Antipatia Simpatia Atração sexual Tudo isso que é sentir O sentir Uma vez se usava essa expressão Mas não no sentido corrente hoje São as paixões São as coisas que nós temos Nos nossos sentidos Então eu sinto Se alguém me pergunta D. Alberto, sentir raiva é pecado? Não Sentir raiva é um sentimento Agora, conservar, cultivar Esta raiva, aí sim Entra nas opções Primeira etapa do ato humano É o sentir Há uma segunda palavra Um segundo verbo Sentir, a segunda é Pensar Deus nos deu a razão Deus nos deu a inteligência Eu, quando me torno um homem maduro E é bom que a gente Trabalhe para que as pessoas cheguem a isso Eu sou capaz De como que colocar sobre a mesa Os meus sentimentos Verificar as causas As consequências O que que provoca aquilo que eu tenho É como a gente aprendeu na igreja Você vê o que acontece Depois você vai fazer um julgamento Um julgamento Em que você vai Enxergar Com a sua inteligência Eu vou dizer Peraí Aquele Aquele movimento Que está dentro de mim Por exemplo Se eu tenho um sentimento de vingança Ou um sentimento de raiva A minha inteligência vai me ajudar A entender as causas As consequências daquele sentimento Então Eu enxergo Eu vejo as coisas Inteligência A razão Que Deus me concedeu Terceira palavra Terceira parte do ato humano Querer A liberdade A decisão É necessário Que diante Dos meus sentimentos Diante da lucidez Que a minha inteligência Me concedeu Eu tome a decisão Correta É aqui Que Deus quer ver As nossas atitudes Os nossos gestos Deus quer sentir Aquilo que nós pensamos Neste campo É a percepção Que nosso Senhor tem Daquilo que nós queremos Quais são as nossas opções A nossa liberdade Aí você faz esta opção Você se decide O ato humano O sentir O pensar O querer O uso da nossa própria liberdade É tão importante aprender essas coisas Mas Nós continuaremos daqui a pouco A conversar Porque falta O quarto passo Que é muito importante Para nós entendermos Todo o ato humano Vamos chegar lá Aguarde Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Na busca Do aprofundamento Daquilo que é A nossa vida cristã Do sentido Dos nossos atos O valor de nossa vida As escolhas As escolhas Que somos chamados A fazer Eu lhes disse Agora mesmo Que todo ato humano Tem primeiro Uma etapa Que é do sentir Depois eu uso Eu uso a minha inteligência Minha razão Para analisar aquilo que eu sinto O terceiro passo É tomar uma decisão É o uso da minha liberdade É o querer Sentir Pensar Querer O quarto passo É o agir E eu Para chegar a esta ação E para que um ato Seja plenamente humano É importante Que eu não pule Da primeira etapa Para a última Imagine se eu estou Conversando com você E começamos Uma discussão Acalorada E de repente Num acesso De raiva Eu dou um murro Em você Quase que imediatamente Eu ponho a mão Na cabeça E digo Mas o que eu fiz E digo a você Por favor Me desculpe Porque Eu agi Sem Pensar Eu saltei O uso da minha inteligência E saltei A capacidade De decisão Sabe com o que Que eu me pareço Com o que eu pareço Quando faço isso É como um cachorro Que eu dei um chute nele E ele me mordeu O cachorro tem aquela reação Parte Direto para a ação Ah nós somos racionais Temos razão Temos inteligência Temos a liberdade Mas há um qualificativo Diferente Para o qual peço a sua atenção É que A nossa inteligência E a nossa liberdade São iluminadas Pela fé Não é simplesmente Eu usar a minha cabeça Não Eu tenho uma luz A luz da fé Que me ajuda A tomar decisões Que me ajuda A escolher Para que eu não haja Apenas Instintivamente O que muitas vezes acontece É que a gente Quer confundir a liberdade Com o que é instinto Solte-se Faça o que você quiser Tudo que a sua natureza pedir Pode fazer Quando eu acho dessa forma Eu estou sendo infiel Aquilo que é a vontade de Deus Para a minha criação Deus me fez Com inteligência A razão E a liberdade Quando o livro do Gênesis Fala da criação Do homem e da mulher Lá está escrito Que Deus Criou o homem e a mulher A sua imagem E a sua semelhança Que bom Se pudermos caminhar Na compreensão Maior e melhor Daquilo que nós somos Como pessoas humanas Não se nega Aquilo que nós somos Como pessoa humana A nossa dignidade Mas com serenidade Com paz E aí Se você acompanha A sequência Dos assuntos Que temos tratado Nas últimas conversas Com o meu povo Você pode até Dar uma voltinha Ela traz E começar a aplicar Diante de uma série De coisas Que nós temos Hoje na sociedade Quando você encontra Por exemplo A violência É impressionante Quando você encontra Menores ou maiores De idade Que praticam Atos de violência Terríveis Terríveis E nós precisamos Ter os nossos princípios Oferecê-los E mais do que tudo Praticá-los Porque talvez você não possa Buscar e encontrar É claro Nossos meios de comunicação São diferentes Porque eles são Confessionais Mas os grandes Meios de comunicação Eles apresentam Como se fosse Um grande supermercado De ideias E de conceitos E as pessoas vão Dizer assim Eu vou escolher O que quiser Tá bom Se pensam assim Nós temos então O direito E o dever De mostrar A visão cristã A respeito da realidade É o que eu procuro fazer Durante esse período E vamos continuar A oferecer reflexões Nesta mesma direção Agora vamos Acolher algumas perguntas Que nos foram enviadas Pessoas que Querem saber A respeito de várias Coisas na vida Da igreja Domingo passado Foi o dia de Pentecostes Certamente A Ana Clara Gomes Do bairro Marizal Deve ter acompanhado A reflexão Que fizemos Sobre o Espírito Santo A nossa festa Grande festa De Pentecostes E ela fez Algumas perguntas Quem é o Espírito Santo Revelado por Deus Não entendo A Trindade Santa Pai Filho e Espírito Santo Em um só Como entender As três pessoas Em uma só Muito bem Ana Clara Obrigado pela sua pergunta Domingo foi o dia de Pentecostes E domingo que vem Será o dia da Santíssima Trindade Então estamos no momento Adequado No início dessa semana Para responder As suas perguntas Se você Tomar O nosso jornal A Voz de Nazaré Poderá encontrar Que eu escrevi E no último sábado Também O mesmo assunto Veio aqui No nosso programa Conversa com o meu povo E também o assunto Veio à tona É claro Na festa de Pentecostes No estádio Bainão No último sábado O Espírito Santo Deus Mostrou Através de Jesus Cristo Seu Filho Amado Um grande segredo O povo do Antigo Testamento Aprendeu a seguir o Senhor Chamá-lo de Javé De Elohim Depois eles não sabiam Como falar Usavam a palavra Senhor É assim que as nossas Bíblias Traduzem Chamando o Senhor E até lá no Novo Testamento Quando a gente vê Pessoas que chamam Jesus de Senhor É porque na realidade Estão reconhecendo Que Ele é Deus Mas era um segredo Que precisava ser revelado Revelar É tirar o véu Jesus mostrou Que a perfeição De Deus Não é solidão A perfeição É o amor É a comunhão O Pai ama o Filho Desde toda a eternidade O Filho O Filho Ama o Pai E foi gerado Pelo Pai Desde toda a eternidade E esse relacionamento Do Pai e do Filho Esse amor eterno Do Pai e do Filho É o Espírito Santo A igreja A igreja não diz Que as três pessoas São uma só Não Pai é uma pessoa O Filho é uma pessoa O Espírito Santo Uma pessoa Os três Numa comunhão eterna De amor De doação recíproca De vida O Espírito Santo De Deus Foi prometido E foi derramado Na igreja Jesus voltou Para o céu E disse que Dele e do Pai Viria o Espírito Santo Hoje a gente não vê Jesus com esses olhos Na carne Mas ele garantiu Que o Espírito Santo Estaria conosco Até a volta De Jesus É o penhor É a garantia Ele disse Olha Podem ter certeza Podem confiar Porque o Espírito Santo Vai revelar Vai mostrar Todas as coisas Que eu disse O Espírito Santo Já foi chamado De Deus escondido Ele está escondido Mas está sempre presente Gosto até de fazer Uma comparação Que ainda Que seja frágil Pode ajudar Nos a entender O vento Na conversa De Jesus Com Nicodemus Ele disse O vento Ninguém sabe De onde ele vai E para onde ele vem O vento Quando ele começa A ter cor Ou cheiro diferente Eu digo Fumaça Poeira O Espírito Santo Não se vê Mas sem a sua presença Nós não entendemos Nada Não existe nada De bom Nada de verdadeiro A não ser Com a ação Do Espírito Santo Que me faz Chamar Deus de Pai Chamar Jesus Cristo De Senhor Esta é a figura Do Espírito Santo Quando nós vivemos Dizendo Acreditar Em Deus Que é Pai Filho Espírito Santo Nós acreditamos Que a perfeição Para a vida É comunhão Não o egoísmo Não o isolamento Um grande abraço Para todos vocês E desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Música Música